Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje nós vamos mostrar cenas de cobra kai que fizeram referência a karaté kid, mas antes da gente iniciar o vídeo gostaria de pedir que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal se você for novo por aqui. O seu like e a sua inscrição são fundamentais para que a gente continue produzindo cada vez mais conteúdos. Então é isso aí, sem mais delongas, bora para o vídeo! O primeiro encontro de Miguel e Johnny copia o de Daniel e Sr. Miyagi. A relação entre Miguel e Johnny é uma versão de Daniel e Sr. Miyagi, mas com várias reviravoltas. A forma como Miguel conheceu o Johnny foi muito parecida como Daniel conheceu o Sr. Miyagi. Daniel tinha acabado de se mudar e precisou de ajuda para consertar o vazamento no apartamento dele. Já em Cobra Kai, Miguel que também tinha acabado de se mudar perguntou para Johnny, seu vizinho, sobre o problema de encanamento. Colocar o mesmo motivo para apresentar os dois personagens com certeza foi uma leve referência. Johnny salvando Miguel dos agressores como Sr. Miyagi salvou o Daniel. Johnny salvou Miguel de Kyler e outros agressores no primeiro episódio da primeira temporada de Cobra Kai. Esse momento preparou o cenário para que Miguel se tornasse o primeiro aluno de Johnny. Sem dúvida, essa cena foi uma recriação direta de quando o Sr. Miyagi salvou o Daniel e Johnny e outros alunos de Cobra Kai na noite do baile de Halloween. A cena do baile de Halloween é a fantasia de Caveira. O baile de Halloween de Cobra Kai pode ser referência mais direta de eventos do primeiro filme de Karate Kid. E não só o baile como também as fantasias de Caveira usadas por Johnny e seus amigos de Cobra Kai foram utilizadas na série. No entanto, em vez dos valentões da escola usarem, quem usa é Miguel, que por sinal acabou levando uma surra de Kyler e seus amigos. O encontro de Miguel e Sam é uma cópia do encontro de Daniel e Ali. O encontro de Daniel e Ali no fliperama teve referência na primeira temporada de Cobra Kai no primeiro encontro de Miguel e Sam. Incrivelmente, mesmo depois de se passarem 30 anos, a melhor opção de diversão no vale continua sendo o fliperama, pelo menos de acordo com o Johnny Lawrence. A noite de Sam e de Miguel no parque se desenrola de forma bastante similar de Daniel e Ali, incluindo, entre outras semelhanças, a cabine de fotos. Johnny vendo Daniel e Ali se abraçando no clube. A cena de Karate Kid, onde Daniel vê Johnny e Ali juntos, foi recriada na primeira temporada de Cobra Kai com Miguel, mas também pode ser revista durante a terceira temporada de Cobra Kai de uma maneira ainda mais direta. Essa primeira recriação foi envolvendo o Miguel, a Sam e o Rob. Essa referência foi bastante sutil se comparada ao que ocorreu na terceira temporada. Johnny vendo Ali e Daniel no clube e na festa de Natal, recriou perfeitamente a cena do espaguete de Karate Kid. Tanto porque os papéis estavam trocados e, ao contrário de Daniel, Johnny conseguiu se esquivar do garçom. Que, por sinal, para os fãs do filme, foi com certeza um belo de um easter egg. O chute com as duas pernas que o Rob usa na final. Quando falamos de Karate Kid, com certeza todo mundo lembra do chute do Daniel, o icônico chute da garça. Sem dúvida alguma, esse é um dos momentos mais memoráveis do filme. E até mesmo aqueles que não são familiarizados com a franquia, provavelmente reconhecerão essa técnica. O chute apareceu em diversos momentos da série, mas ver o Rob aplicando esse golpe me lembrou bastante do que o Daniel fez com o Johnny. O chute de duas pernas era uma técnica tão difícil que nem mesmo o Daniel conseguia fazer. Então podemos dizer que esse chute com as duas pernas do Rob é o seu chute da garça. Calma aí, galera, que o vídeo ainda não terminou. Eu tô passando aqui rapidinho pra pedir que se você é novo por aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal pra ajudar a gente. O seu like, o seu comentário e a sua inscrição são fundamentais pra que a gente continue produzindo mais conteúdo pra vocês. Mas precisamos muito dessa força de vocês, galera. Então, sem mais delongas, bora voltar pro vídeo. Rob se machucando durante o torneio, como aconteceu com o Daniel em Karate Kid. Similar ao que aconteceu em Karate Kid, todos os enredos da primeira temporada de Cobra Kai levaram ao torneio Alvali para que todos os personagens resolvessem suas diferenças nele. O torneio Alvali da primeira temporada de Cobra Kai se espelhou no torneio de Karate Kid de várias formas, incluindo aí a lesão do Rob. Tal qual o Daniel, Rob se machucou devido a um movimento ilegal do seu oponente. Tanto o Daniel quanto o Rob foram machucados por a luz do Cobra Kai. Bopro machuca o joelho do Daniel, enquanto que o Falcão machuca o ombro do Rob. E na sequência da cena da lesão do Rob, temos mais uma referência. O Daniel dá a entender que irá curar o Rob como fez o Sr. Miyagi com ele para que ele disputasse a final. No endo, ele simplesmente fricciona as mãos e diz que vai chamar um médico. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto a nós. Valeu! Tchau, tchau.